Eu sou Silmara, tenho 26 anos e moro no Quilombo Mogi Belo. A comunidade tem 120 famílias com 7.228 hectares, tendo 8 comunidades associadas. Fica localizada no interior do Maranhão, sendo boa parte de lago, que é onde pescamos para consumir e também para comercializar. Com a chegada de uma empresa de linha de transmissão, a comunidade acabou prejudicada, pois com os danos causados pela construção de torres no local, reduziu muito o número de peixes. E a outra parte é de mata, que é onde plantamos nossos alimentos, como mandioca, milho, arroz, melancia, entre outros. Recentemente, nosso Quilombo foi invadido por pessoas que se dizem donos da terra. Entraram em nosso Quilombo fazendo picadas, dizendo estar dividindo a parte que supostamente os pertence. A documentação que temos é o decreto e a Fundação Palmares. Ainda não temos a titularização da terra, que é o documento que nos dá total segurança e impede qualquer invasão. O que nos conforta é que já estamos na fase de desapropriamento, esperando desapropriar, para que possamos viver com a certeza de que nada e nem ninguém pode tirar o que de direito é nosso. O decreto e a França